Salve galera, beleza? Eu sou o Shell trazendo mais um vídeo pro canal Lembrando que se você é novo aqui, mano, se inscreve, dê o seu like e ativa o sininho de notificação, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí, mano, como você meio ganhar, fazer, eu não sei como Depende de como é que você vai estar falando, beleza, mano? É meio que você vai estar ganhando a camisa do PSG, beleza, mano? E pra quem não sabe, as camisas são tudo paga do Roblox E eu vou estar ensinando vocês aqui a estar pegando de graça, beleza? Lembrando que é só aqui que você vai estar vendo isso aqui no canal aqui, beleza, mano? Se você não vê isso aqui em lugar nenhum não, beleza, mano? Então, mano, se inscreve aí, lembrando que eu faço várias de time aí, beleza? Eu vou estar fazendo uma playlist aí e vou estar deixando tudo junto aí Pra estar sendo mais fácil você estar dando uma olhadinha, beleza, mano? Que com a playlist aí vai estar sendo bem de boa, mano, você vem lá E lembrando que também faço as camisas de time, comenta aí qual que é o time que é o próximo Eu tô achando que o próximo vai estar sendo do Santos, beleza? E mais uma vez, muito obrigado, Barra, mano Que o Barra sempre me manda essas camisas aí, mano, pra eu estar fazendo aqui Mas dessa vez, mano, vamos aqui de PSG Comenta se você gosta do PSG, mano Mas relaxa que o próximo vai estar sendo do Santos, beleza? Lembrando, ativa as notificações, mano Que você tá dando bastante o canal aí A estar chegando aos 100 mil inscritos, beleza? Então é isso aí, fica todos com Deus, então bora! Beleza, mano, já estamos aqui no Roblox Lembrando que você tá entrando no meu grupo do Discord E você vem aqui em hashtag novidades, beleza? Porque aqui em hashtag novidades que eu deixo as camisas igual do Corinthians aqui E diversos outros times que eu já fiz aqui no canal Então você vem em hashtag novidade que a camisa vai estar aqui Aproveitar o final sempre, todas as quinta-feiras tem jogo grátis lá na Epic Game Aproveita, vai lá e pega, beleza? Estamos aqui no perfil, já vim aqui em creator ali, mano Vim em creator aqui, ó Você pode, como eu falo, você pode estar criando o seu grupo Ou você pode estar criando o seu perfil Vou estar criando o grupo mesmo, porque sempre eu criando o grupo Porque já deixou tudo junto aqui, eu criei em um Agora vamos criando aí, beleza? Vamos aqui em escolher aqui E você vai ter que escolher essas duas imagens aí Você escolhe as duas aí, beleza? Mas primeiro vamos estar fazendo com essa aqui do PSG, mano Vou estar tirando esse número 1 aqui Porque provavelmente vai acabar dando tag Dá upload, lembrando que pra estar criando o T-Shit Você não precisa estar pagando o Robux aqui, ó, mano Ó, vamos estar mostrando pra vocês aqui, mano Provavelmente vai estar carregando rápido Essa T-Shit aqui não carregou Ah, mas já carregou aqui, ó A T-Shit já tá ficando basicamente assim nesse skin Vamos aqui em avatar aqui, ó, mano Vem aqui em Kofing aqui, ó Vem em Kofing E vem em T-Shit aqui Você já pode... Não, vem em Create mesmo Que eu já ia estar equipando ela Você nunca ia ter que tirar Mas se tira assim, mano Sempre deixa... Sempre eu falo pra você estar deixando um skin assim, ó Porque ele vai estar sendo bem mais fácil, beleza? Vamos aqui em T-Shit aqui, mano E vamos estar colocando ela, mano Essa daqui, ó, que já está carregando Tem outras camisas de time Já fiz do Flamengo Esqueci até o nome do Juventus aqui Tá o nomezinho aqui embaixo Juventus, Flamengo, Palmeiras E o próximo time que eu vou estar fazendo aí, mano Vai estar sendo do Santos, beleza, mano? Vamos estar equipando ela Como ela está carregando aqui Vai estar demorando um pouco Para carregar totalmente Pedro, eu vou estar ensinando dois métodos aqui Enquanto não carrega Mas eu já tenho um método pra estar carregando Um método você vai estar pegando Uma skin preta aqui, ó, beleza? E o outro você vai estar vindo aqui Em Body, Skin Tone Você vem em Adventures Vai estar vindo em Torso Clicando aqui no preto E dando Done, beleza? Só vou aqui em T-Shit aqui Vou estar abrindo ela, mano Porque ela na extensão aqui, ó Já carrego aqui Basicamente a skin vai estar ficando daquele jeito Esse daqui é o jeito que ela fica Com uma camisa Que é como se ela tivesse É como se tivesse manga, tá vendo? Se você tiver uma mais longa Você pode estar pegando também, mano Aqui eu estou abrindo ela aqui Para estar mostrando para vocês Como é que fica aqui, beleza? Aí aqui, mano A câmera já está basicamente feita Lembrando que essa daqui É a versão grátis, beleza? Se você quiser uma versão de Robux Aí, mano É só você ir no catálogo E comprar, beleza? Ou então vocês comentem aí Que eu dou upload lá no grupo, beleza? Aí aqui você vem Bota um acessório nas costas Eu vou estar montando basicamente Um skin com ela aqui, mano Se eu coloco uma mochila nas costas Vou estar colocando essa daqui Porque é pretinha também Vamos aqui em Pants Vamos estar colocando o short Que eu sempre estou colocando aqui, beleza, mano? Cadê, mano? É um short branco Ok, esse daqui Cadê, mano? Eu acabei de vê-lo aqui, ó Esse daqui, ó Black jeans Eu acho que também tem outro, mano Acho que tem aqui, ó Tem esse aqui também Só que esse daqui eu acho que é Calça de ordem Então é de Robux, beleza? E eu coloquei o short O short demorou E não está carregando Mas beleza, Roblox Agora vai carregar sim Agora carregou Agora aqui, ó Você montou uma skin padrãozera aqui, mano Vamos aqui em Red aqui Isso é uma maioria das coisas Para estar colocando na cabeça aqui Vamos estar colocando esse chapéu aqui, mano Econômico aqui, ó, mano Chapéuzinho E está colocando o fone Ou então posso estar colocando o chapéu do Roblox Tem vários itens diferenciados Que eu posso estar colocando Vou estar colocando esse outro chapéu aqui, ó, mano Você está dando uma adia, mano Pique jogador caro, mano Está vendo? Skin de jogador ali, ó, mano Agora vem aqui Vamos estar colocando uma face aqui Se eu não me engano É aqui, né, mano Face aqui É, vamos estar colocando uma face aqui Deixa eu ver uma facezinha, graças Vamos estar colocando essa daqui Que é que todo mundo usa Posso estar colocando também Um óculos nele aqui, mano Deixa eu só ver um óculosão brabo aqui, mano Um óculos preto aqui, mano Pior que eu acho que não tem um óculos preto de é Não tem um óculos preto de graça, não Mas tem diversos outros óculos aí Que você pode estar colocando na skin, beleza, mano Aqui isso já está cobrando uma preta Tem esse daqui, ó Deixa eu só ver esse Esse, o azul e o vermelho Deixa eu só ver como é que vai estar ficando aqui Da Ralph Lauren Aqui está por 125 robux, mas foi de graça, beleza? Esse daqui é basicamente o resultado da skin Eita, meu Deus O que eu fiz aqui? Aqui, ó Esse daqui é com óculos preto aqui, mano Esse é o óculos azul Que não combinou muito, mano Sei lá, mas E esse daqui é o vermelho O que combinou mais foi o preto É, o preto ficou melhor É, o preto ficou bonitão Esse daqui é basicamente o resultado da skin, beleza? Agora vamos aqui em develop Vamos escolher e vamos estar criando o outro aqui, mano Com a versão vermelha agora Vamos aqui Está dando o upload nela aqui também, beleza? Basicamente eu acho que já carregou Vamos aqui em test sheet aqui, mano Cadê o cofre em test sheet? E vamos estar trocando ela, beleza? Vamos estar colocando a nova aqui Provavelmente vai estar demorando mais um pouquinho Para estar carregando, mano Deixa eu tirar essa daqui, beleza? Agora tem que estar esperando Essa daqui está dando o upload, mano Enquanto isso aqui, ó Vamos aqui e vamos em alvo Acho que eu vou estar colocando Não, é alvo, mano É aqui É aqui e tem que colocar face, beleza, mano? Porque já que como é vermelho Eu acho que vai estar combinando um pouquinho, beleza, mano? Só falta estar achando ela aqui, beleza? Acessório Neck Aqui, ó Face, mano Essa daqui vai estar demorando um pouquinho Enquanto isso eu vou estar deixando o óculos vermelho aqui, ó Aí você vem aqui em cofre em test sheet E já vou estar abrindo ela aqui Porque na extensão ela carrega bem mais rápido Aí, ó Como eu falei Na extensão ela sempre carrega rápido Eu não sei porquê E esse daqui é basicamente o resultado da skin, mano Você pode ver que fica meio que uma corzinha assim Mas não incomoda aí, não Não incomoda muito, não Você pode estar fazendo bastante topzera aqui também O que eu não gostei foi essa mochila aqui, mano Eu estou me sentindo muito confortável com essa mochila Mas, beleza Vamos estar desequipando ela E vamos estar colocando essa vermelha aqui, ó Beleza? Agora eu venho aqui, ó Da F5 Que vai estar trocando aqui, ó Esse aqui é o óculos Mas o que importa é a mochila Aqui, a mochila também tem detalhe vermelho agora Que é para estar combinando com o óculos Eita, meu Deus Estou usando dois óculos agora, galerinha Calma aí, mano Calma aí, mano Que acho que agora desequipou, beleza? Nesse aqui desequipou E aqui, ó Coloquei a mochilinha vermelha aqui Para estar combinando com os detalhes vermelhos Dessa camisa do PSG O óculos aqui também O bonézinho eu deixei, mano Porque é pique jogador caro, né, mano? Tá ligado? Mas eu não sei se tem outro que pode estar combinando, beleza? Um chapérezinho Ou então, caso você tenha, mano Tem esse da Vans aqui vermelho Só que esse da Vans aqui Eu não confio muito não, beleza? Então, caso você tenha um item que combina melhor com isso aí Um fone, deixa eu ver Tem esses fones aqui, ó Mas aquele fone do KSL é bastante bonito, mano Que sempre até uso ele Só que eu acho que não tem outro aqui, não, mano Calma, deixa eu só dar uma olhadinha Tem visor, mano Colocar um chifre ali Ia ser zoado, hein? Essa skin aqui demora para carregar Por isso que eu prefiro que aqui na extensão, mano Que eu coloque na extensão Na extensão já carregou Mas aqui no Roblox Eu não sei porque tá demorando Mas é isso aí, mano Terminando mais um vídeo da nossa série das camisas aí, mano Só camisa de graça Ensinando para vocês vários métodos, beleza? Não esquece de tá compartilhando Que você compartilhando Se vai tá ajudando bastante o canal, mano Tá chegando aos 100 mil inscritos, mano Essa daí é a meta para esse ano, beleza? E quanto antes bater Melhor Não esquece de tá chamando seu amiguinho aí, mano Que não tem... Que não tem camisa de time aí, mano Então já chama e fala, mano Vem pegar sua camisa de time aqui, beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Entra no grupo do Discord, pega a imagem Só entrar no grupo do Discord e salvar, beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus E tchau!